Fala galera, você está no Gameplay RJ, aqui em volta com vocês o David Jones e estamos de volta com o Chief Simulator, ladrão simulator, tá? Que a gente está virando um ladrão de alto nível, agora já temos 500 doll, já temos aí ó, podemos dormir no carro, na hora da bandidagem, podemos fazer várias coisas. E agora eu estou aqui, a missão é quebrar a janela no 112 e esconder o seu fuja, vamos lá então, porque eu sou bandido, e bandido que é bom, faz merda né, obviamente. Essa rua, essa rua da casa verde, não sei o que verde aqui, está sendo apavorada por esse ladrão né, eu estou fudendo todas as casas. Vamos lá então, tem um estacionamentozinho aqui, eu já descobri que estacionar, no estacionamento é a boa, é o 112 né. Ó, cadê o estacionamento? Ó, aqui ó, estacionamento, pá, deixa o carrinho aqui, para não levantar suspeitas né, vamos sair, vem comigo. Derrubei a placa? Derrubei a placa, 112 é lá do outro lado, vamos lá. Casa, essa casa grande, não, essa aqui é a 108, 112 é uma casa aqui atrás, é isso? É lá em cima será? É, exatamente lá em cima, ó, 113 é essa, 112 é essa, marcar o que? Ah, é fácil buscar serra aqui pelos fundos, tá, mas não me interessa, eu quero essa casa aqui que eu tenho que ir. Eu tenho que, ó, ter 12 os Watsons. Ah, tá, mas eu preciso de agilidade nível 2 que eu não tenho, então como é que eu faço para subir e entrar aqui? Eita, tem um cara aqui. Não tô vendo ninguém, vamos lá. Correu, fudeu, correu, 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 esconde se eu fujo, eu tô fugindo. Vou pro meio do mato, vou pro meio do mato, ai meu Deus, o alarme louco, eu fui embora irmão, eu fui embora irmão, tô no meio do mato. Tchau. Resolvido a bandidagem, gostei. Roubar a coisa e voltar pra casa com o loot e dar ponto de experiência. Minha vez roubada era 10 vezes mais de experiência, se você não tivesse sentido o que fazer, verifique se tá. Ó. Deu um jeito, pé de cá, mas se fala rouco, o banheiro da vista 13 não tá quebrado. Tá bom. Quebre o banheiro. É que eu tô trabalhando, tipo assim, a empresa dos caras conserta banheiro, só que o banheiro não tá quebrado, então a gente tem que dar um jeito nisso, é mais ou menos assim. Na verdade, parece que a gente tá trabalhando pra um grupo de mafiosos. Eu quero saber quando é que eu vou roubar banco, quando é que eu vou roubar a casa que tem cofre com dinheiro, eu quero saber isso. Qual é a casa 113? Eu tô apavorando essa, esse vilarejo aqui. Destruindo a casa da galera toda, ó. Eu não posso escalar porque eu não tenho... Eita! Vou tirar o morador descoberta. Tá, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? Eu vou ter que dormir? Compre dicas pra ser ajudado? Que dicas? Não podia aprender, não? Eu não tenho, ponto. Tá, eles estão... Ó, então não dá pra eu assaltar agora porque eles estão em casa. Vamos, então, pegar meu carro, vamos ali pro estacionamento e vamos dormir no carro. Sempre é bom botar o carro no estacionamento, né? Não, olha só, quase o carro bateu em mim. Coloquei de trava, eu quero que se foda. Sou bandido, você acha que eu li pra isso? São 18 horas? Vamos, sei lá, 21. Esse não tem ninguém em casa. Agora ficou a noite. A planterna que tá tudo... Ah não, eles estão em casa. Tá, então eu acho que eles não devem estar em casa de manhã. Não é possível que tem... Os caras ficam... Os caras não trabalham. Os caras ficam em casa o dia inteiro, não é possível. Tem uma arrombada ali, cara. Não tô acreditando nisso. Peraí, qual é a rotina de trabalho desses caras? Tá, então... 10 horas da manhã eles estão fora. Agora é a hora que não vai ter ninguém, não é isso? Não. Como é que eu saio? Não. Ó. Irmão. Fazer um mandalismo completo, não tô nem aí. Ah não, 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 ah não. Foge, irmão. Foge, irmão. Me enganaram! Essas casas melhor tem... tem alarme, olha que porcaria. Tem que entrar no lockpick então, ok, entendi. Vamos no lockpick então, vai. Fazendo algo legal, não, não, não. Não, não fiz nada não. Ô, 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 ô. Que filha... Ah não, ah não, agora fiquei puto. Agora fiquei puto. Toma o seu cu. Eu não posso agredir os outros? Não! Eu fui com sangue nos olhos, eu vou matar esse pedestre que me caguetou. Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rápido, rápido. Muito bem, vai. Fecha. Abaixei. Boa. Boa, entrei. E o problema é que tá chegando um momento que eu não sei... Ó. Eu vou roubar tudo, hein. O que é isso aqui? Despertador, chave, boa. Chave da frente. Nada. Nada. Opa! Vários XP, boa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, tem um ultra boost aí, o Easy Butter? Ah, eu posso me esconder aqui, tá? Não. Dinheiro. Igual essa galera que deixa dinheiro no chão. Mais dinheiro, boa. A bola dá pra pegar? Ah, mas os dolls dá. Muito bem, mais o que? A câmera. Muito bem. Aqui, vamos abrir. Não. Não. Ah, não. O estoque é cheio. Cara. Em teoria, eu poderia colocar no carro pra tentar... Bom. Né. Deixa pra lá. Ah, não, cara. Tem que abrir isso aqui, putz. Não, não. 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 O que que houve? Não. Ah, acabou a minha gazua, não tô acreditando. Enganado, hein? Isso é de margazua. É, cara. As missões, elas começam a ficar mais complicadas. Você começa a ter que... É... Você começa a ter que fazer as coisas mais elaboradas pra passar. Eu vou vender essas porcarias aqui e vou voltar. Será que essa porta vai estar trancada de novo? Bom, vamos voltar pra casa. Vamos vender tudo. Vamos fazer uma paradinha elaborada aqui. É um roubo mais complexo. Welcome back. Vende tudo. 725 doll. Gostei. Vai dar pra comprar a gazua lá. E roubar mais coisas. Da casal dos caras. O problema é que, né? Esses caras chegaram lá e... Eu já roubei tudo. E agora? Tudo bem. Abre aí. Entrei. Bom, a casa tá consertada de novo. Vamos ver se... Né. Sei lá. Vai que dá respawn dos itens. Opa. Gostei. Muito bom. Ó. O que será que vale isso? Vale 12, cara? Putz, não. Pera aí. Pera aí que eu vou ter que jogar uns itens fora. Pera aí. Vou jogar esses copos fora, manhã. Não dá pra dropar tudo, não? Não. Muito bem. Tá bom. Agora vamos abrir isso aqui. Mas deixa eu entender. Cadê minhas gazua? Eu tenho sete gazua. Aí eu aperto pra baixo. Ah. Entendi o negócio aqui agora, hein? Quando eu acerto, eu não quebro a gazua. Só quebra a gazua quando eu erro. Boa. Muito bem. Eu não gastei nenhuma. Tá. Dinheiro. Telefone de tijolão. Boa. Eu tô quase cheio, mané. Caramba, tem muita coisa nessa casa pra roubar. Meu Deus do céu. Essa casa é maravilhosa. Ah, tem um micro-ondas. Eu não vou conseguir carregar isso. Caraca, essa casa é incrível. Telefone. Telefone é bom. Tá. Opa. Dinheiro e telefone. Controle remoto. Putz, tá cheio. Cara, tem impressora. Tem um monte de coisa pra roubar aqui, cara. Ai, nossa. Tem muita coisa pra roubar. No momento eu só posso pegar dinheiro porque eu tô lotado. Ah, não. Invasão? Alguém me viu? Cara, eu vou destruir o banheiro logo. Minha missão é essa. Tá. E esse celular aqui? Não posso. Tô cheio. Tá, vamos lá. Eu acho que eu já roubei bastante. Vamos sair daqui. Vambora. Tem gente pra cacete aqui em volta. Mas não tem problema. Porque agora eu já resolvi minha situação. Vou vazar. Tchau. Fui. Ah, é muito maneiro esse jogo, cara. A moral, jogo de ser bandido. Interessantíssimo. Loja de penhoras, claro. Não posso deixar de passar lá pra vender os meus negócios. Sabe o que eu quero roubar agora? Eu quero roubar aquela casa do lado da 113. A 112, no caso. Vamos lá. Tem que passar de nível aqui pra poder ganhar skill lá. Quero observar a galera de 112. Deixa eu ver. 112 é essa casa aqui, né? Tem alguém aqui? Não, essa aqui é... Ah, essa aqui é a 113. É, se bem que não tem ninguém aqui, né? Mas o único jeito de entrar nessa é subindo ali por trás. Então não dá. Então eu vou roubar a casa dos... Dos... Dos malandros aqui. Porque tinha muita coisa pra roubar ainda aqui. Opa, mas tá aberto aqui já. Gostei. Vamos lá. Vamos ver se tem mais coisas. Vamos lá, roubar tudo. Opa, peraí. O que temos aqui? Já era. Não, esses copos aí são uma porcaria no canal. Pronto. O vaso... Cara, na verdade, nem sei se o vaso é o que vale mais, mané. Tinha um monte de eletrônico, né? Ó o roteador, gostei. Quanto que vale dinheiro isso? Não tem preço? Eu vou... Opa! Vou tentar roubar todos os eletrônicos que tem aqui. O problema é que os eletrônicos grandes, que são os que valem dinheiro mesmo, é eu ter que carregar e é meio complicado, né? A micro-ondas, por exemplo, gostaria de pegar. Vamos tentar, vai. Vou tentar sair daqui com os... Primeiro vamos pegar tudo que dá pra carregar. Na mão mesmo. Não. Eita, fete a porra! Saindo pela entrada ali é complicado. Ó, TV pequena. Ah, que isso? Receptor Jomarra. Não, eu quero... Cadê? Opa, controle remoto, peguei. Tem, ó, outro roteador aqui. Boa. Ah, aqui o quadro da criança. Cadê o iPhone? Pô, o dinheiro aqui no quadro da criança. Boa. Aí tem a TV aqui, pô, mas e aí? Outro roteador, boa. O roteador parece ser meio pesado, hein? Banheiro. Banheiro tem um telefone noc. Bom, eu acho que eu tô cheio também, não consigo carregar mais nada, né? Deixa eu ver se dá pra pegar um vaso aqui. Aqueles vasos valem o dinheiro, ó. Esse aqui, ó. Consegui pegar, boa. Outro. Também consegui, gostei. Então, peraí, dá pra carregar mais. Vai, o estoque cheio. Pô, peraí, isso aqui eu... Ah, deixa eu ver se eu consigo carregar essa... Ó, vambora. Vamo vazar com isso aqui no braço, vai. Vamo lá. Como é que eu... Vou ter que sair pela porta da frente? É muito cara de pau, não? Sair pela porta da frente carregando a impressora gigante. Vamo vazar, vamo vazar, vazar, vazar. Vai, 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 vai. Ninguém pode ver, ninguém pode ver, ninguém pode ver. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus. Acho que se eu vier por aqui, é a boa. Não consigo fugir se eu vier por aqui. Ele fica muito lerdo, cara. Ele tem que ficar mais forte. Bloqueio de tráfego. Não, não era bloqueio de tráfego. Tô no lado aqui, ó. Que bloqueio de tráfego? Tô na calçada, irmão. Vamo ver o quanto que eu vou ganhar de espia aqui. Gostei, hein. Lógio de penhoras. Vamo lá. Eu tô já... Eu tenho um ponto. Um ponto só, que miséria. Mas eu tenho que aprender esse aqui. Ó. Beleza. Beleza. Bom, galera. A gente vai na próxima fazer isso. Gostei muito. Se vocês quiserem mais vídeo de Tiff Simulator, pode botar aqui embaixo. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.